O ano letivo nas escolas municipais de Varzagrande só começa no dia 29, aliás, no dia 9 de fevereiro. Mas as matrículas para os novos alunos começou hoje. O problema é que mesmo antecipando a matrícula para facilitar a vida dos pais e dos alunos, ainda pode ficar criança fora da escola este ano em Varzagrande. É o que você confere nesta reportagem de Daniel Santos. Os comunicados na porta da escola revelam o número reduzido de vagas para novos alunos. Tereza é uma dessas mães que um dia antes do início das matrículas na rede municipal de Varzagrande, já procurou saber se vai ter vaga para um dos filhos. Ela começou uma verdadeira peregrinação. Um mês mais ou menos. E aí, qual é a realidade? A realidade é a seguinte, que não tem vaga, são mais de 200 inscritos para 20 vagas. Como é que faz? Você tem que praticamente madrugar aqui. Mais de 24 mil crianças e adolescentes estudam na rede municipal de ensino em Varzagrande, composta por 61 escolas. A estimativa é de cerca de mil alunos a mais neste ano. Matrículas presenciais começam às 8 da manhã desta terça-feira e terminam na sexta-feira, dia 9. É muito importante que o pai antecipe que esteja presente no ato da matrícula. A antecipação é por causa dos alunos novos. Se eles não fazerem a matrícula naquele período X determinado pela portaria da Secretaria de Educação, eles perdem o direito à vaga. O período também é de matrículas nas 18 creches do município. Mas a realidade não é muito animadora, não. A exemplo de outros municípios brasileiros, aqui em Varzagrande, também há um déficit de cerca de 2 mil vagas na educação infantil, aquela que atende crianças de 0 a 6 anos. Isso significa que muitos pais não vão ter onde deixar seus filhos neste ano. E mesmo que os pais madruguem na escola, a direção já avisa. A gente faz um cadastro aqui na escola, de acordo com a lei de gestão democrática, a gente faz toda a demanda da comunidade, exigindo-se, porém, o comprovante de endereço. Com base no comprovante de endereço, a gente faz um cadastro, aí manda a demanda da comunidade para a Secretaria de Educação. E com base nesses dados é feita essa aula. Mas isso significa que nem todas as crianças que moram aqui no bairro vão estudar nas proximidades? Olha, nem sempre.